Estamos neste momento aqui com o subprocurador da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra acompanhou de perto a sessão desta última terça-feira. Eu queria que você falasse das discussões e o que foi aproveitado. Bom dia, Roque e todos os amigos que estão assistindo a TV Cidade de Presidente Dutra. Hoje eu tive a oportunidade e a honra de participar da sessão da Câmara Municipal aqui no plenário Eduardo Gomes com temas importantes, tinha uma pauta recheada de coisas boas para a população de Presidente Dutra. Projetos que vieram do Executivo foram aprovados que irão beneficiar a nossa cidade. O nosso prefeito Raimundinho Daudiolá vem pensando no dia de hoje e no futuro. Foi aprovado a construção de um cemitério, porque o cemitério municipal foi feito um estudo interno e comprovou-se que não tem mais condições de ser utilizado. Foi aprovada também a autorização para a compra de um terreno para a construção de um ginásio, um campo de futebol no povoado Firmino. Lógico, iniciará agora o processo licitatório para concretizar a aquisição. Fora isso, outros temas importantes como as das ruas. Agora, recentemente, semana passada, o município firmou o compromisso junto ao DETRAN da municipalização do trânsito. Nós estamos aqui também com inúmeros outros projetos sendo feitos, licitações, estudo, análise, porque tudo precisa de um caminho longo, burocrático. A administração pública só pode fazer aquilo que tem na lei e tudo aquilo que será de benefício para a população, o prefeito Raimundinho Daudiolá irá fazer. Assim como ele prometeu na campanha, ele vai mudar, vai revolucionar a nossa cidade com obras boas que venham a beneficiar a população de forma direta.